meu Deus do céu, o cara tava em três na moto, aí tinha que morrer mesmo. Eu tô falando de uma pancada que aconteceu, não, o cafezinho tá aqui embaixo hoje, o gerado tá lá em cima. Bom dia querido, bom dia minha querida, permita-me. Ah, cafezinho gostoso, que meio bico, mas tá gostoso. Bem, hoje é uma sexta-feira, dia dezenove de fevereiro de dois mil e dez. No programa de hoje eu tenho um motoqueiro que morreu, deu uma porrada numa carreta, mas eles estavam em três na moto, já vai saber. Eu quero que você seja muito feliz, que tenhamos uma sexta-feira muito alegre, com muita disposição, que muita vontade, porque agora aqui no Paraná acontece, é chumbo grosso. Motoqueiro perde sua vida em gravíssimo acidente da rodovia do X-Tú. Eles estavam em três, em uma moto. Delegado Hamilton da Paz da Homicídios esclarece para a sociedade, já estão na cadeia os três que participaram da chacina na Vila Torres. Isto e muito mais no programa Paraná acontece aqui na Band. Muito bem, minha gente, marcando a hora certa, são sete horas da manhã, trinta e um minutos, esse é o nosso galinho da sexta-feira. E hoje tem aquela gostosa e descontraída dança do galo. Hoje é uma sexta-feira, dia dezenove de fevereiro de dois mil e dez. Olha, atenção, de acordo com a polícia rodoviária estadual, as estradas paranaenses registraram nesse carnaval, atenção, do dia doze até o dia dezessete e agora cento e sessenta e três acidentes, cento e quarenta e quatro pessoas feridas, quinze pessoas morreram nos acidentes durante o carnaval. Sete horas da manhã, mais trinta e dois minutos, hoje é sexta-feira, ha ha! Hoje é dia de você cair da banda! Nada de tristeza, certo? Tem uma coisa, vai lá, dá um abraço pro seu filho, a tua mulher tá meio pé da cara com você, vai lá, dá um tapa, se entendeu, né? Deixa ela alegre, sabe como é que é descontrair a patroa, a namorada? Agora, se você tem amante, cuidado, tão de olho em você, hein? Atenção, sete horas da manhã, mais trinta e dois minutos aqui no Panamá, acontece, os torpedos devem, deverão ser enviados, atenção, para o telefone, meu querido, quero, quero, olha aí, ó, tá na tela da banda, torpedo para quarenta e um, nove, dois, cinco, meia, quarenta e um, sete e meio. Paulo Roberto, você merece entrar em primeiro lugar, meu dia começa vendo você, parabéns, Elisa Alto Boqueirão, bom dia, Paulo. Quero saber se o Hospital de Pinhais sai ou não sai? Beijo, Ize, e aí, prefeito Luizão, ha! O povo quer saber, vai sair um hospital aí de Pinhais ou não vai? Foi falado, propagado nesse hospital e nada. Paulo, você é maluco, por isso vai ficar em primeiro lugar, tenho certeza, parabéns, japonês de analcária. Você acha que eu sou maluco ou é japonês? Então veja só, às sete horas e trinta e três minutos, tá na tela da banda, a primeira de hoje. Este carro aí, atenção, invadiu uma casa da TIC, o motorista é um homem chamado Pablo, Pablo foi na rua Sebastião Rodrigues, Altinho Rosa, às nove e meia da noite, um ômega invadiu a casa, olha aí, ó, que porrada. Segundo as primeiras informações, chovendo, ele deu uma derrapada e tentou entrar na casa sem pedir licença. E o cara quis entrar com o carro e tudo, pra ver como é que estava a galera dentro da casa. Informações de que o motorista não sofreu nada, não machucou-se, né? E dentro da casa também, mas por pouco, por pouco, as crianças não são atingidas. Vamos mostrar por dentro a casa, porque eu estou recebendo informação que dentro da sala, que nós vamos mostrar já já, na edição do nosso amigo Quero Quero, já vou mostrar pra você, agora o carro está sendo guinchado, o carro está sendo retirado, não é? E dentro da sala, olha a sala aí, ó, neste sofá, estavam duas crianças se preparando para jogar videogame. E nesse momento, uma delas foi pra cozinha. Mãe! E aí aconteceu a porrada. A outra criança foi lançada fora do sofá, mas não sofreu nada, somente o susto. Ainda bem. Deixa eu vir agora aqui às 7 horas da manhã, mais 35 minutos aqui no programa do Galo. A vizinha Elidiane, essa jovem, é vizinha do pessoal onde o carro entrou dentro da casa. Tá na tela da mãe. Esqueça a palavra só, né? Tava. Tava o nenê da mulher ali do lado da filha da mulher e tava a menininha da mulher mesmo da casa. O que você acha que deve acontecer daí? Ah, eu não sei isso. Eu sei que eles estavam lá em cima conversando, daí o carro desceu e deu um barulhão, nascemos pra fora pra ver. Você e ninguém quer ido? Não. Graças a Deus, ninguém se machucou, mas as mulheres estavam na sala assistindo aí. Tava, tava na sala ali, daí o Piazinho chamou pra jogar videogame, ninguém foi, né? E ali são tudo evangélicos. Ninguém tava em casa, a mãe do Piazinho tava na escola e a mãe dos outros tava na igreja. Que coisa, hein, minha gente? Mas graças ao bom Deus, as crianças não estavam na sala e não sofreram nenhum tipo de ferimento. Mas que susto, imagine? Você tá em casa, jantando, tranquilo, né? Mostra aqui. Aí, de repente, o carro vem, dá uma deslizada. Você tá em casa, numa boa, jantando, conversando e um carro entra na sala da sua casa. Que porrada. Tá na tela da bandeira, por gentileza? Olha aí, quer ver? Olha, obrigado, quero. Deixa aí, olha aí, ó. Esse carro aí, minha gente, entrou dentro da casa. Olha que estrago. Que susto, hein? Moço, moço, sete horas e trinta e seis minutos. Olha, todos os dias, nós falamos aqui no programa, as emissoras de rádio, televisão no país, e eles dizem, olha, por favor, não abuse do trânsito. Três pessoas numa moto, imagine. Pra uma pessoa, a moto sempre é um veículo perigoso. Duas pessoas, tudo bem, tem lá o espaço. Agora, três pessoas numa moto? Você vai saber detalhes já já aqui no programa, onde uma pessoa perdeu a vida na hora, num acidente violento na rodovia do Xisto. Ele teve o seu crânio totalmente esmagado, o sangue escorreu pela avenida. Você vai ver aqui no programa Paraná Acontece, já já aqui na Band. São sete horas da manhã, mais trinta e sete minutos. Previsão do tempo, moçada. Vamos mostrar as imagens de Curitiba, por gentileza. Olha aí, ó. Obrigado, nosso querido Renato Pastor, que tá contando as imagens hoje. Olha, Curitiba está nesse momento com dezenove graus. Chuvoso e início de manhã. A temperatura durante o dia vai ser assim, um pouco mais leve. O sol poderá pintar, mas a chuva vai continuar pintando, vai continuar chovendo em Curitiba. Vamos para o litoral, vamos para o litoral, vamos lá pro litoral, atenção. O litoral, a madruga foi de vinte e um graus, a máxima poderá chegar a vinte e oito graus, também chove, poderá pintar o sol. Conta grossa, mínima dezessete graus, a máxima vai chegar a vinte e sete graus. Se você vai sair de casa, leve o seu guarda-chuva. Eu tenho um guarda-chuva que é uma desgraça. Não, gente, eu tenho, eu tenho que desabafar, me permita. Eu tenho um guarda-chuva que é uma desgraça. Comprei, sabe aquele guarda-chuva que você compra, o cara chega, guarda-chuva, eu comprei um, paguei oito reais. O cara pediu dez. Eu tinha oito e dei pra ele um monte de moedinha. Na primeira que eu saí do carro e abri o guarda-chuva, já envergou ao contrário. Fez assim, ó. Parece aça do galo ao contrário. Que guarda-chuva desgraçado que me venderam. E já arrebentou todas as desastres, é mole. Eu tenho que sair com ele assim, ele fica caindo aqui na minha cara, assim. É o tal negócio, né? Comprei a guarda-chuva no trânsito. Que coisa, hein, Paulo Roberto? Olha, sete horas da manhã, mais trinta e oito minutos. Eu tô bem, hein? Eu tenho um ventilador que é uma desgraça. Que ronca é esse? Tão ouvindo se ronca na sua casa? Atenção, furuca, lobo. Tá com uma coisa roubando aí, ó. Ah, é a chuva. Legal. Atenção. Às sete horas da manhã, mais trinta e nove minutos. Continue mandando a sua mensagem aqui para o programa Paraná Acontece. Um ano após o crime no Morro do Boi, o Juarez Ferreira Pinto, ele que estava sendo acusado de matar o estudante Osiris Del Corso e tentar abusar da jovem Munique Pergoral e Lima, foi condenado. Saiu a sentença. Tem a foto do 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 Juarezão aí? O juiz substituto da vara criminal de Matinhos, Rafael Luiz Brasileiro, proferiu nessa quarta-feira a decisão. Sessenta e cinco anos. É a condena dele. Vai cumprir pena. Em regime fechado e não poderá recorrer em liberdade. Olha os dois minutos. Foi do Morro do Boi. Lembra da história do Morro do Boi, né? Pois é. Agora sete horas da manhã, mas... Que ronco é esse? Eu vou pro comercial e vou descobrir que ronco é esse.